Oi meninas, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é 22 de julho, hoje é domingo e hoje é aniversário do Oziel. Então todo ano e todo aniversário aqui em casa eu sempre faço um bolo, vocês sabem disso que eu gosto de fazer bolo, então faço um bolo. Só que hoje a mãe dele falou assim, Vani tu não faz o bolo, porque ele vai ficar pensando que a gente esqueceu. Tu faz um bolinho assim bem simples para dizer assim que não passou em branco e a gente vai marcar outro dia e vai vir a família toda reunida e a gente vai fazer uma festinha surpresa para ele, ele vai pensar que todo mundo esqueceu. Então é isso que eu vou fazer hoje, gente. Vou organizar aqui a casa, ainda é 9 horas da manhã, vou cuidar no almoço, vou organizar aqui, vou fazer um bolinho simples e provavelmente esse vlog vai junto com outro dia que eu vou fazer a surpresa para ele, tá certo? Espero que vocês gostem. Eu fiz esse bolinho aqui, ó, simples e Cássio já veio aqui com o dedinho e fez furinho no bolo. Aí ele fez esse é o bolo de papai, eu fiz é o bolo de papai, ele veio e colocou os dedinhos. Mas ele não sabe o que a gente vai fazer o outro dia, ele tá lá na loja, ele disse que eu vou fazer um churrasquinho, já que ninguém vai comemorar o aniversário e tá lá abusando. Ó, é o aniversariante, parabéns, meu amor. Vou dar um oi para as meninas. Oi, menina. A turminha tá aqui brincando de um, ó. Mike aqui empinando pipa. Eu falei, eu falei, eu falei no começo do jogo, a gente só vai usar o 6, o 9 e o 7. O 9, bota a mão em cima, o 7. O 7, levanta a mão. Vamos lá. Viva-se, é, 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 é. Oi, meninas. Novo dia, tudo bem com vocês? Vocês viram aí um vlog do aniversário de Osir. Hoje é outro dia, dia de lerê, dia de semana. Então, tô com um lookzinho aqui, ó, que eu tava, deixa eu mostrar pra vocês. Tava fazendo exercício. Então, aí Cássio ainda não começou as aulas. Ele tá aqui brincando. Deixa eu mostrar pra vocês o joguinho que é interessante. Olha, meninas, como é, Cássio. Ó. Olha ele mostrando ali. Esse joguinho é assim, ó, gente. É um jogo da memória. Sendo que a criança tem que memorizar as cores. Tanto as cores quanto os... Os quadradinhos que vêm aqui dentro. Então, no caso, esse aqui, ó. Ele é marrom. Aí vem os desenhos marrom. A criança tem que memorizar o objeto. Esse é qual? Vira. Uma tartaruga. Uma tartaruga. A criança tem que memorizar o objeto e as cores. Não é, Cássio? Isso aqui é o quê? Um carrinho. Um carrinho. E tá no quadradinho o quê? Verde, né? Essa é a cor verde. Então, eles vêm vários... Vários quadradinhos assim, ó. Esse aqui já é roxinho. Esse aqui é azul claro. Esse é amarelo, né, mamãe? Um barco. Esse aqui é marrom. Então, a criança tem que encaixar aqui dentro. E tem vários desenhos, ó. Um elefante. Então, tem, ó. Vários desenhos. Que a criança tem que saber o nome dos desenhos. E as cores. Qual é a cor que ela vai encaixar. E Cássio gostou muito. Esse brinquedinho aqui não é novo. Ele foi de Carol. Foi de Kaique. E agora está passando para Cássio. Porque depois que brinca, eu coloco na caixinha. E guardo. Não deixo eles jogados, não. Porque senão você acaba, né, gente? A gente não tem condições de estar comprando brinquedo direto. Então, vai passando de um irmão pra outro. E como é um jogo muito educativo. Esse aqui já é outro. Que está ali dentro. É um quebra-cabeça, sendo que ele é maior. Então, como é um jogo educativo. A gente guarda. A gente não joga fora. Oi, gente. Bom dia. Tudo bem? Eu espero que sim. Hoje é um dia de sol. Então, eu resolvi dar uma organizada aqui na casa. Porque dia de chuva fica todo mundo preso dentro de casa, engorujado. Só comendo e assistindo, gente. Então, quando sai o sol assim, sabe? Parece que dá uma animada na gente, né? Então, vamos trabalhar. Deixa eu mostrar pra vocês como é que está a minha casa. Então, quem me conhece sabe que é difícil, assim, eu estar fazendo vlog de limpeza, vlog de faxina, organizando a casa. Tem no meu canal? Tem. Mas não é o meu foco, assim, limpeza, faxina, essas coisas. Mas tem gente que gosta, né? E como é o título do meu canal, tá lá. Tudo junto e misturado, né? Na descrição do canal. É assim o meu canal, gente. Tem de tudo. Tem bolo, tem receita, tem vlog, tem tag, tem faxina. E vez ou outra, eu faço uma faxina assim e mostro pra vocês. Muitas meninas, assim, mais vlog de faxina, de rotina de casa, de limpeza, dá mais visualizações, o povo gosta mais. Aí eu parei, assim, pra pensar por que o povo gosta mais. Vocês já pararam pra pensar nisso? Por que os realities de TV, na TV, dá muito ibope? Dá muitas visualizações na TV. Porque o ser humano, ele já é de natureza própria curioso, né? O ser humano gosta de saber o que se passa na casa alheia. Gosta de saber como é que a outra pessoa vive. Se é diferente dele, se faz uma coisa diferente que ele faz, entendeu? Por isso que vlog de faxina, vlog de limpeza, essas coisas, dá mais visualizações. Porque as pessoas são curiosas. Não é porque aquela pessoa mais bonitinha, aquela pessoa... Não, não é isso. Porque as pessoas gostam de saber o que se passa na casa das outras pessoas. Entendeu? Gostam de ver a decoração da casa da outra pessoa, se é mais bonito, se não é, como é, como deixou de ser. Por isso é que dá mais visualização. Porque é tipo como se fosse um reality. E na realidade, a gente que tem canal no YouTube, é como se nós vivêssemos um reality. Cortamos muitas partes feias, cortamos. Mas, é como se fosse um reality. Então, fica aí comigo, com mais um vlog, com mais um lerei. Bom, a mesa, né, eu tirei o café da manhã, que a gente tinha tomado café. Então, pelo menos a mesa tá organizada. Os meninos foram pra casa da minha mãe. Aí, eu disse, eu vou aproveitar e vou dar um organizado, uma geral aqui nessa casa. Carol organizou, entre aspas, o quartinho dela. Então, vem aqui o quarto dos meninos. O quarto dos meninos tá ali pra eu arrumar, ó. A sala também tá essa zona. Não vejo a hora de fazer minha sala lá em cima, gente, pra essa sala sair daqui. Quem me acompanha sabe, né, que minha sala vai ser lá em cima. Ou como tá a pia? Do café da manhã. Aí, aqui também tá meu quarto, que tá uma zona. Vou organizar lá o banheiro. E é isso, gente. A pia tá cheia de lonça, o banheiro parece que é de botequim. A roupa toda amarrotada e você nem parece que gosta de mim. A casa tá desarrumada, nenhuma vassoura tu passa no chão. Meus dedos estão se colando de tanta gordura que tem no fogão. Oh, oh. Música Aqui tudo organizado. Kaique chegou, tá ali no computador. Já organizei aqui o quarto dos meninos. Eu vou só dar uma limpada nessa janela. Essa daqui da cozinha, que eu já limpei. Porque é muita coisa, gente, a gente acaba esquecendo. Já tô organizando aqui o almoço. Já lavei os pratos. Então, tá tudo 99%, né? Aqui tá um vento muito forte. Tá muito gostoso. Nem tá quente, nem tá frio demais. Vamos lá, continuar comigo, Lerê. Então, meninas, terminei aqui de arrumar. Tudo arrumadinho, casa tudo organizada. Eu coloquei uns quadrinhos ali, ó, pra eu gravar, gente. Porque eu não tinha nenhuma parede assim organizadinha pra eu gravar, né? Tá meio troncha, meio cagada ali, mas dá pra sair. Então, terminei o Lerê de hoje. Obrigada a vocês que ficaram até agora aí me acompanhando. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.